Caminho de casa Eu não demorei muito não, viu, meus amores? Fui bem rápido e já voltou pra casa Tô demorando muito na rua, não Hoje é sábado Vamos ir pra casa mais cedo Já tomar uma água e se Deus quiser dormir Quando Deus me dá uma bicicleta de novo Permitir, né? Eu falo, dá, é permitir que eu tenha Eu compro, o que Deus fizer pra mim Quando eu tiver uma bicicleta de novo Dessa vez eu não vou vender nem trocar E vou fazer caminhada à noite de bicicleta Sempre de bicicleta, não vou de a pé não Com a cara dos cachorros de bicicleta Dá pra ligar as pernas pra cima Ele não pega, é mais fácil, passa correndo Aí quando eu tiver uma bicicleta Eu vou caminhada de bicicleta Se Deus quiser Eu até prefiro Mas, amor, quando eu tô de bicicleta Eu me sinto, sabe, com quantos anos? Com oito anos Na mesma idade que eu comprei a minha primeira bicicleta A emoção é a mesma Eu tinha sonho de ter uma bicicleta nova quando era criança Nunca tive mais usada Eu comprei uma pequenininha, uma naretinha verde Mas eu já comprei bicicleta nova Depois que eu tô já uma menina véia Uma menininha véia do interior do Paraná Pulou as fases e ainda continua a eterna criança Mas é uma mulher, viu? Responsável e guerreira aqui também Criança só pra se divertir Andar de bicicleta Comendo chocolate E vestir, vestir de novo Bolsinha nova Criança só pra isso Eu tomar sorvete A pessoa trata bem Leva nos lugares Vamos, Sueli Tomar um sorvete Aí me trata bem Aí eu me sinto uma menina Cheia de amor e carinho Aí me alegra, hein? Aí É, meu irmão É assim Fazer o que, né? Quem gosta de ser bem tratado, né? Cheguei Cheguei em casa Ô, Jane, vai guardar tua bise, Jane Viu, meu irmão? Mulher é responsável Falar sério com a menina Jane Vai guardar tua bise Tá na beira da rua Anda, menina Guardar Aí, meus irmãos Foi na beira da rua Porque ela foi no mercado Aí ela tem que guardar Pode estar no meio da rua Bom, não tá no meio da rua Uma beirada Mas tem que guardar Viu, meus amor? Como a Jane é esquecida Falei pra ela guardar Lembrou agora Pensou? Eu não tenho Bom, mas você tem que entrar pra dentro Eu vou entrar Você tem que entrar pra dentro Tá travando Aí eu guardo Os cachorros vão entrar atrás de você Aí eu acordar e guardo atrás Tá, vou entrar Então entra A cara é ter aqui, ó Tchau Pra entrar dentro de casa Porque o cachorro quer pular Tá louco? Lutando capoeira, meus amor Pra entrar pra dentro As meninas aqui do canal O que que é? Falou que é pra você gravar vídeo Fazendo faxina E fazendo comida Ah, não tô contada Pelo serviço não, calma Pelo amor de Deus O que falou isso? Não tá me xingando, né? Gente, a minha mãe é uma madame pobre Ela não gosta de cozinhar Nem fazer serviço Ela faz Ela faz porque é o jeito Ela faz porque é o jeito E quando ela faz Ela tá irritada, gente Ela faz porque é o jeito Ela faz o serviço sim, meu amor Ela faz o que é o jeito Mas agora Agora eu tô me recuperando Da cirurgia Agora eu não posso fazer faxina Dois meses, mãe? Dois meses, já Pra fazer três Tem gente que é madame, gente Madame pobre Meu amor Não é que a gente é madame Fica de pé Porque a gravação não tá bonita aí não Tem uma extensão ali no canto Tem a cama da Cindy lá no fundo Tô com vontade de fazer serviço não Com dor nas pernas Desânimo Vontade de comer coisa gostosa E passear Gente, a gente faz o básico todos os dias Mas a gente nem sempre grava Eu gosto de fazer serviço E a nossa casa Eu não gosto muito de gravar vídeo faxina Nem mostrar Porque a nossa casa tá tudo fora do lugar Nós não temos armário Eu vou fazer Vou fazer vídeo faxina Muitos ainda Mas hoje eu não tô assim Eu agora não Não tô com vontade não Não tô muito bem Fui morando Andei muito a pé Mais pra frente Eu vou fazer vídeo faxina Muitos vídeos Não, mas é o que eu tô explicando pra eles Que eu não gosto muito de gravar Assim na nossa casa Alguns lugares Nós limpamos todinha Por causa da água Que derramou pra todo canto Bom, não é só por causa da água Mas nós limpa Nós nem mostra Nós não grava vídeo faxina Não sei gravar sozinho A gente grava pouco vídeo faxina E também Eu não gosto muito de gravar nossa casa Por conta que Nós não temos armário E tem algumas caixas O meu quarto, gente Tipo uma dispensa Tem extensão Tem colchão Vai pra frente, viu, sua mãe? Vai pra frente e eu vou gravar Quando tu comprar o armário Eu vou gravar meio assim, sabe? Meio bagunçada ainda Mas quando eu comprar as coisas Tudo colocar no lugar Eu vou filmar passo a passo Quando eu comprar o armário Vou guardar as coisas no armário Eu vou gravar Tudo certinho Meu quarto parece uma dispensa Minha mãe guarda as coisas dela aqui Minha mãe já tá com o plano De fazer uma dispensa Tá querendo fazer uma nova obra, gente Nem se recuperou da obra da área Tá querendo fazer uma dispensa No canto do muro Sobe a parede Vai fazer? Coloca a porta e cobre Você mesmo vai fazer? Tem que fazer, gente Meio que vai fazer O teu quarto é igual a dispensa O meu também E a sala Também Ô mãe, por que só faz Tu é esquisita? Ah, eu tô com dentadura na boca Gente, a minha mãe tava postando Um vídeo no Rios aqui Colocaram um Ô mãe, não tira não Na frente dos outros, mãe Não aqui, o que que tem? Aí, irmã Não mostra! Ó, dois Três dentes Três dentes Não mostra Tá limpinha Eu escovei Lá que cê é besta Oxe Levou, minha mãe Que nojento Ai, doeu Gente, tô aqui deitada Vocês vão falar assim Ah, gente, tá deitada Gente, eu tava editando O vídeo de amanhã Já pra deixar adiantado Por isso que eu tô aqui deitada Viu? Porque eu tava editando O vídeo já tá subindo aqui pro canal Tá subindo o vídeo Pra vocês verem E a pessoa vai falar no canal aí Mostra a perereca de perto Dois dentinhos Bem pequenininhos Um doido de um lado E um do outro Engraçado, meu doutor Que bonitinho, né? Só que Podia ser só encaixado os dentes Mas acho que cai, né? Obrigoso a gente engolir Por isso que eles fazem grande Meu amor, hoje o esposo da Creuza Colega da gente Que segue a gente Seguidor do canal Mandou pra nós Uma abóbora Três abóbras Cabotear, meus amor É o esposo dela Vem aqui trazer Gente boa Gente que a gente gosta muito A Creuza Beijo lindo Deus abençoe, viu? Muito obrigada pelo carinho Aqui, ó Aí, Creuza Tô falando estranho Por causa da prótese Que eu coloquei De três dentes Um eu já mostrei, né? Um do lado Dois do outro Mas eu pretendo Se Deus quiser, Creuza Fazer um emprante Se Deus quiser Conheci gente Que fez emprante Ficou bom A minha irmã também fez Fez na frente Ficou bonito Então ela mandou Esses três cabotear Pra nós, ó A Jane adora Deve ficar muito feliz, né, Jane? Adora abóbora Foi o esposo da Creuza Que trouxe Ela que mandou Ela ligou Não ligou não Mandou uma mensagem Falando que mandou Eu falei Não, a gente já recebeu Muito obrigada Deus te abençoe No dia seguinte Vou falar uma coisa De você, Linguinha Não é sua mãe não, Linguinha Não estraga Nos momentos Nem a minha mãe Enfim Larga de ser besta, Linguinha A tetinha da sua mãe Não é uma coberta, não Gente É O que a gente faz Né, Linguinha Nós chegamos Né, viver Nossa vida Ele é besta, gente? Ele não sabe Quem é a mãe dele, não Eu vou falar Na coberta Grande Perto Vou falar Pra ele Quem é a mãe dele Não pode não Levar ele Pra conhecer a mãe dele De verdade O Linguinha Não sabe nem disso, rapaz Quando eu peguei o Linguinha 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 tinha acabado de nascer Né, Linguinha? Né, Linguinha? O Linguinha Linguinha Lava na coberta E mamava uma madeirinha Cheia de leite Né, Fih Ai, amor Cheia do céu, mamãe Tá com tosse, Fih? Tá? Ô, mãe Você viu que eu senti frio? Ó, eu cobri até coisadão Mas eu também A sua tamanha janela aberta aqui Eu fechei Foi tudo A minha Tá doido? Não foi o vento gelado Foi, mãe Fecheu a aberta Fecha aí Tá frio, gente Essa noite fez frio Acredito? Vai entender Essa temperatura Café da manhã Hoje, especial Domingo Hoje, né, gente? Um café da manhã Delicioso aí, meus amores Quem gosta? Ô, delícia Bora comer, meus amores Tomar café junto com a gente Quem gosta De um cafezinho gostoso Assim, com hambúrguer Feito com pão da padaria Tem pouco hambúrguer hoje Gostoso, né? Não Mas tá bom demais O meu é esse aqui, ó A Chala não gosta muito de carne Não gosta? Não, ela gosta A Dina ama a carne Mas ela não pode comer Porque a carne Não faz bem pra ela, não Meu amor Se eu fosse uma menina Eu ia trocar isso aqui Sabe por quê? Porque ele não tá maior Você trocou? Ah, põe dois pra mim, então Já que você tá tão boazinha Aí você fala A menina exagera, né? Já viu pessoa que exagera Da bondade? Você viu? Aí você trocou, né? E eu falo Põe mais um Ô, Sueli Come o seu Come aí, gente Se você quiser, gente Eu dou meu lanche pra você E come o seu Bora comer, meus amores Tenha um dia abençoado por Deus Bom dia, meus amores Tenha um dia abençoado por Deus Cheio da paz Que vem do Espírito Santo Meus amores Eu tô bastante animada aqui Fui convidada pra um chá de bebê Eu não sei se a minha cunhada vai vir, né? Que é a sobrinha dela, né? Se vier, eu vou junto com ela Vou levar um sapatinho Bem bonitinho Meus amores Se der certo de ir, né? Se não der certo de ir Eu entrego o sapatinho pra menina Outra hora Meus amores Dei uma arrumada no cabelo, ó Passei óleo de coco Com vitaminas Que eu coloquei aqui dentro Dessa Desse vidro Chacoaiei bastante E também uso óleo De camomila Aí, meus amores Tô realçando a beleza Do meu cabelo Cacheado aqui, ó Pra ficar linda e maravilhosa Tomei aquele café da manhã gostoso Meus amores Comi sabe o que? Virar pra trás Pra vocês verem Que o negócio de fazer caminhada Meu estômago abaixou Tá mais baixinho Tomei aquele café da manhã gostoso A gente fez um hambúrguer ali Com pão de padaria Mas ficou muito gostoso Meus amores Tomate Com maionese Carne Músculo moído Que ela faz Aquele bife Nenós faz Também Eu ajudo a fazer E presunto Mussarela E o pãozinho da padaria Aí eu comi Quando eu dei aquela Dentada assim Chega Sai uma aguinha Do tomate Aí eu falei Ô delícia Ainda bem que caiu Dentro da minha boca Ai eu comi Gostoso Meus amores Delícia De dia maravilhoso Vamos cantar Nos guininhos Que nós já acostumamos a cantar Cadê as meninas lindas aí? Pro dia ser bom Tem que ter um bom dia Bom dia meus amores Deus abençoa o teu dia Você é especial Jesus te ama E eu também Você é maravilhosa Desculpa aí meus amores Vídeo de desabafo Que a gente precisava desabafar Hoje eu tô muito feliz Não quero nem tocar assunto Em ninguém Seja feliz Com o pouco que tem Seja feliz Com a vida que tá tendo Porque você É a joia especial Você Não é o lugar que você tá É você Você Que é o valor daí O valor é você Aonde você vai O valor vai com você Que é você o valor O valor não tá no que você tem O valor tá em você Você é pedra preciosa De Jesus Cristo E nós Somos princesas Princesas de Jesus Eita mulher bonita Aí Aqui É nós mulherada Pra vencer Vem chá Eita mulher bonita Aí Aqui É nós mulherada Pra vencer Ó o grito de guerra Desistir jamais Vencer sempre Vencer você Vencer eu em nome de Jesus Nossa vitória vem do criador Seis meis né Já meu sonho vai realizar Antes É muito tempo Tá doida Mas pessoal Vou comprar Andar de bicicleta Ai meu pai Se eu tivesse uma bicicleta Todo dia Eu ia olhar pra ela A esperança ia ser maior A fé ia ser maior Que a minha bicicleta Que a minha bicicleta Pode vir antes Já Antes Antes Pra me ficar olhando pra ela Ai meu Deus Quando eu era criança Que eu olhava A minha bicicletinha verde No canto da cama Era a minha alegria Eu deitava naquela esperança Amanhã eu vou andar de bicicleta Ai meu Deus Que alegria Que alegria Ai meu Deus Eu me emocionei Desculpa hein Desculpa a emoção Que saiu Oi Jauma Eu tô sonhando aqui Quero andar de bicicleta Logo Se Deus quiser Gostou do cabelo Meus amores Gostou Realçou a beleza Do cabelo cacheado Eu fiz um store Meus amores Ensinando o pessoal Como que fazer Pra ter esse beleza Assim ó E chacoaia Viu meus amores A gente falou Que meu cabelo não chacoaia Que é duro Não é não ó Quando você penteia cedo Não fica doce Ué mas aí Eu tinha até quando Eu preciso de sol Tampar o sol Aí fica tudo Bom dia meus amores Não esqueça de curtir o vídeo Deixar aquele like de amor Se inscrever no canal Ainda quem não é inscrito Fica ligadinho Porque vai ter novidade Deus abençoe você E sua casa Muito obrigado pelo carinho Um beijo no coração Maravilhoso As meninas lindas aí Que me acompanham Que tem me ajudado Deus abençoa você Deus proteja você E tua casa Toda tua família Que o Senhor Livra de acidente Abençoa Perdoa Desculpa As vezes que eu fiz o vídeo Pra falar umas coisas Pra as pessoas Que precisavam ouvir Talvez vocês não precisavam ouvir Mas ouviram Mas uma coisa Eu falo pra vocês Vocês são maravilhosos E eu amo vocês Deus abençoe Muito obrigada Por fazer parte da minha vida Hoje eu quero agradecer De coração e alma Agradecer Com vocês Que tem umas meninas No meu canal Maravilhosa Que eu amo muito E que me amam também Elas Que me fazem eu querer Continuar Primeiramente Deus Mas elas me fazem Querer continuar No meu público Porque elas acham Que eu trago alegria Pra elas Mas vocês me trazem alegria Também Viu Beijo Meninas lindas Queria falar o nome De todos vocês Mas não consigo Porque são muitas princesas Só de falar princesa Você já sabe Que é vocês Beijo no coração Aqui fora Olhando os pintinhos Estava comendo Aqui agorinha Ver se está aqui Tem que estar cuidando Meu amor Que é perigoso Tua 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 Não precisa olhar Meus amores Não Sai que eles foram Pro fundo Meu Deus Estava aqui agorinha Eu brincando ali Nem vi Que eles saíram Enfim Vou olhar lá atrás Ô gente Se for lá pra frente Tem que ajudar Eu procurar Vem valente Aqui Tua 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 Ah tá ali Todos os dois Pintinhos ali Meus amores Já estava preocupado Meus amores Gravando Tirando foto Aqui O valente Querendo tirar foto Comigo também Tirar foto Tinha foto Tirando foto Meu amor Ele sabe Que tá tirando foto Que lindo Ó Tá gravando Tá gravando Vamos gravar Pra lixelli Ver você Que que é isso aqui Um pioio Bota da pioio Menino bonito Vou tirar isso aqui Vou gravar a mão Tô bem lavado Né mãe Tirando foto Tirando foto Gravando Aqui animada Meu amor Que fora Cuidando dos pintinhos Eu hoje tenho um chá de beber Não sei se vai dar pra mim Mas mesmo que eu não for Vou mandar lembrancinha Pra criança Minha prima Minha cunhada Vai vir Vai passar aqui Eu acho que ela vem Só se acontecer algum imprevisto Né Se alguém não tá bem Aí não vem não Aí eu tava tirando foto Aqui Nessa paisagem Sentindo esse vento Maravilhoso Eu realcei a beleza Do meu cabelo Com um pouco de creme Com óleo de coco Que eu ponho dentro Vitamina Assim E fica bom Meu amor Fica um cabelo bom Ó Fica macio Bonito Cheio de vida Eu gosto Eu sempre recomendo Pra minhas amigas Minhas colegas Põe óleo de coco No creme E põe óleo hidratante Também Cabelo cacheado Precisa hidratar Só isso E mais nada Meu amor Precisa tá pelejando Não Sair pra arrasar Linda e maravilhosa Se é liso Hidrata também Porque precisa Manter o liso bonito Cabelo liso Também é bonito Mas cacheada É demais Beijo minhas gatas Todos vocês são lindas Linda igual eu Aí vocês vão falar assim A sua irmã é bonita A sua irmã é bonita A sua irmã é bonita Tem um coração maravilhoso Se vocês não me acham bonita Meu amor Estou indo no chá de beber Na casa da minha sobrinha Da sobrinha da minha cunhada Estou indo no chá de beber Meu amor Eu peguei e esqueci Fiquei gravando Fazendo story Tirando foto No fundo Quando fui lembrar Eles tinham chegado Tive que me arrumar rapidinho Aí a gente almoçou E deu tempo Graças a Deus Eu fiz certo Já está indo agora Eu vim no chá de beber Da sobrinha da minha cunhada Aí meu irmão E eu estava sentada aqui Nós estava Num pé de abacate ali Tanto abacate Grande Sabe Aí nós acabou Tirando abacate O pessoal Eles Eles dão abacate Para a gente Porque Se não estraga Né Pé que dá Fartura Né Branco Se não tirar Estraga tudo Abacate é assim Começou a madurar Para ele comer Na estraga Aí nós aproveitamos Amor Trouxemos um monte De abacate Está lá no carro Eu vou pegar uns cinco E nós está Está aqui Vinhamos no chá de beber E nós Deu uma afastada Para observar a natureza Aqui As coisas bonitas Meu irmão Eu e ele E a minha cunhada Está ali Minha sobrinha Um monte de gente A gente não conhece Muitas pessoas Então eu não quero gravar No meio do povo Porque talvez eles possam Não querer Aí eu estou aqui Afastada Gravando Observando a natureza Feliz debaixo de uma árvore Linda e maravilhosa Olha aí Meu amor Gostoso E agradecendo a Deus Por mais um dia Vamos dar uma foto Branco Será que não vai cair Com esse banco doido Ai meu amor Que gostoso aqui Bem gostoso A gente ainda está aqui Meu amor De boa Esperando A hora que vai Não sei se é Acho que ela já sabe O que é Nenezinha É uma menininha Eu trouxe uma lembrancinha Já coloquei lá Agora estou aqui Observando o ar E a natureza E aqui ainda Feliz e animado Do mesmo jeito Cheguei É Olha meus amores As lembrancinhas Da nenenzinha Que vai nascer E tinha um bolo Bem gostoso aqui Mas aí eles guardou o bolo Mas daqui a pouco Depois vocês vão colocar O bolo aqui de novo Né Ei Jona Vai colocar o bolo Aqui de novo Depois Isso aqui Eu não sei o que é Mas deve ser Algum lanche Vamos amor Que faca bonitinha Aqui deve ser lanche Aqui é salgados Adivinhou o que que é Aqui é lanche E ali é os brinquedos Os brinquedos não Os presentes Da menininha Que ela ganhou O sapatilho e o outro Não é qualquer um tênis Acertou Ei Eu trouxe meus amores Teninho e o sapatinho Ela adivinhou O sapato E agora vai pintar Eu Acredito Não sabia não Pode pintar o braço Faz uma tatuagem Faz o coraçãozinho Pedro Faz o coraçãozinho É meus amores Olha Tá pagando Prenda aqui Não sei se é assim que fala Minha do céu Que coisa de cabelo Não quero Tira esse daqui Não quero Não Não tem Que isso É um balão É um coração torto É mas tá ficando bom Esse aqui é um coração Antes da volta Coração um lado seu Um lado é da Gabriela Tá bom É Mãe Ela tem certeza Ai meus amores Se errar o presente Que a gente trouxe A gente que se pinta Ainda bem que a menina Foi bem gentil Gentil comigo Pintou pro braço Tem outro presente agora Olha a fadinha Esse daí A pessoa não tá Não pôde Tá movimentada aqui Olha que lugar bonito Natureza Bonita aqui né Branco Que lindo lugar Aqui as meninas Minha sobrinha Todas duas Tímida ali Aqui a irmã da Joana Minha cunhada A sobrinha Joana ali Minha cunhada Aquela ali É uma moça Que eu vi ela aqui A madrinha do bebê Linda E essa sobrinha da Joana Esther Nome bíblico Todas lindas elas né E tá bonita aqui né gente Olha que lindo E aquela moça ali É a mãe da nenenzinha Que vai nascer Que tá fazendo chá de bebê Aquele rapaz ali É o pai dela Criancinha Não fala Tá os dois adivinhando Levanta um pouquinho Olha lá Vestindo um vestido No pai do neném Gente olha Dá uma dançadinha agora Dá uma dançadinha Vai Ah tá um babado Gente do céu Eu não sabia Que o pessoal vazia isso Senta aí Aqui ó Senta aí Que misericórdia Meu amor De novo Olha O Pedro errou tudo E o povo tá Ai Jesus Papai vai Arrasar a barra A sandália Vai colocar o que? O sapato? É número 5 Eita Pedro Você erra tudo Aí pronto Meu Deus Eu acertei É É dois Ai que roupinha bonitinha Meu amor Ganhou o vestido Macacãozinho Ai que bonito Ai gente Linda a roupinha Do nenenzinho Essa foi minha cunhada Que trouxe Que linda Muito bonita Sandália Eeeh Lasquei Agora deu Colocaram a sandália nele Meu pai A minha sobrinha Tá fazendo desenho E ele vestiu O vestido A sandália nele Eita Ai Continua errando Meu amor Continua errando E estão pintando ali Fernanda Te amo Quer ir no banheiro Obrigada Ah vem Vamos aquela leque seco Aí você vai Vamos aquela vó Você vai pintar Você pegou Vem Caimão Vem Eita vai pintar Porque você adivinhou Eita Tivesse um vadão vermelho Ficava melhor Te amo Escreveu te amo Tia ama Que linda Meu amor Olha os sapatinhos As roupinhas Ela ganhou um vestidinho Laranja Bem bonitinho também Tá lindo E depois vai colocar aqui Olha o sapatinho Bonitinho Bem pequenininho Esses ela vai usar Tudo logo Macacãozinho Que lindo Mamãe Esse é um kit Bem com vestido Gostoso aqui Eu gostei Sabe Da natureza Do ar Lindo aqui Maravilhoso Olha lá na frente É Sim São todo mundo lindos E a natureza também Acho que é Tu tem o macacão No meio Te vinhou o macacãozinho Não é todo dia Que a gente encontra Os meninos bonitos Desse jeito Olha Meus amores Sapatão Sandália Tão chique demais Olha o dente Pintaram o dente Do menino O menino tão bonito E a menina linda Olha a gente Pintamos ele Todos Ficou bonito Né Estão falando os dois Ficou bonito Um casal lindo Olha esse copo cheio aqui Vede Que lindo o bolo Eu gosto Eu amo gravar o bolo Sabe por quê? Porque você grava o bolo Daqui a pouco vai cortar Aí você grava Se você quiser ver o lindo bolo Só olhar o vídeo Porque daqui a pouco Corta e come Já era né Mas aí a gravação Pedro Bota ali embaixo Muito linda Bolinha de queijo Meu amor Conta o salgadinho Tá gostoso Uma coxinha gostosa Meus amores Acabou a festa Nós já estamos indo embora Nós somos os últimos Que saem É sobrinha da minha cunhada Eu estou junto com eles Estou esperando eles Para a gente ir embora Bora meus amores Para casa Está faltando um Lá em casa E é eu Vamos achar bonita Eita lugar bonito Meu amor E gostoso né Muito bom aqui Porque eu gosto Das coisas assim O ar livre Na natureza Essas coisas assim Né meus amores Bora Jona Vambora Jona Jona Maria Nós vamos o dia inteiro Passeando hoje Que gostoso né Agora vindo meu irmão Já saiu do chá de beber Esqueci o bolo lá Jona Maria